Fiz tudo pelos meus irmãos, paguei faculdade, cuidei de ajudarem todas as coisas materiais e só recebo em gratidão. Eles não me tratam bem, inclusive já fizeram festa em família e não me convidaram. Ai, mas daí é pra chorar. Fiquei muito triste. Deixei de fazer por mim pra fazer por eles e agora é isso. Muitas vezes me coloquei no papel de pai e de mãe dos meus irmãos, porque meu pai era alcoólatra e minha mãe não tinha forças pra nos educar. E olha, eu tô muito triste. Olha, primeiro pra você, eu sinto muito por tudo isso. Sinto muito. E eu sinto muito por sua história e eu imagino que realmente você tá cheia de boas intenções. E às vezes a gente erra muito por causa das nossas boas intenções, mas de alguma forma você atravessou algumas leis que são muito importantes na convivência familiar, que diz que cada um tem que ocupar o seu lugar na hierarquia familiar. e também a lei do equilíbrio na família. Vou explicar. O pai é o pai e o filho é só o filho. A gente não pode ser pai dos nossos irmãos. Eu fiz um pouco isso também na minha casa. Nossa, fiz e não foi errado. Foi muito errado. Então, irmãos, quando fazem isso, eles não criam ambientes saudáveis, porque eles saem do papel de irmãos. E os irmãos não reconhecem os irmãos como alguém numa hierarquia superior. Não reconhecem. E aí você sofre sempre, né? Você faz tudo pelos outros e você sofre com a ingratidão. Irmãos, pra viverem em harmonia, eles têm que ter a reciprocidade. Um dá, o outro recebe. Daí na outra vez é o outro que dá, o outro que recebe. A constelação ensina muito tudo isso, né? Isso é bem bacana. É um ponto bem, bem, bem importante. E como que, vivendo essa situação toda, essa moça pode fazer roponopono? O roponopono, nesse caso, é pra você ter forças de curar essa dor dentro de você. E você se libertar dessa função que não é sua. Então, muita coragem pra você. E eu sei que pode ser muito difícil, mas nós precisamos respeitar o nosso lugar na hierarquia. Ser apenas uma filha desse casal e a irmã dos seus irmãos. Só a irmã. E isso vai libertar você e vai, inclusive, te dar o direito de dizer não. Com amor, com consciência, mas dizer não. Tá certo. É um aprendizado, viu? Isso é um grande aprendizado. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.